Oi gente, meu nome é Arita, bem-vindos ao Dobradinha Literária. Hoje nós vamos fazer uma tag que eu vi no blog dos incriativos. Dando uma fuçada lá, o blog é ótimo, do Vitor e do Ítalo, tá? Um beijo pra vocês, o blog é maravilhoso. Eles disseram que viram essa tag no canal da Tati Feltrin. Então eu vou tentar fazer com vocês aqui, vou deixando as imagens aqui no canto da tela pra gente ir acompanhando, tá legal? Então, nesse blog eles colocaram algumas perguntas, são dez perguntas, tá? Tô com a minha colinha aqui, vamos ver. Você já leu algum livro que mudou a sua maneira de ver o mundo? Bem, não é o livro, mas o estilo do escritor. Eu li muito Paulo Coelho já, já enjoei inclusive, mas mudou muito a minha maneira de pensar. Eu li também o Justin Gardner, que o Mundo de Sofia também me fez refletir sobre uma série de coisas. E livros do Chico Xavier, que eu gosto muito, já é uma literatura direcionada, de temática espírita, mas tinha uma reflexão sublime, que me fez realmente mudar o modo de ver as coisas do mundo à minha volta. Então eu destaco primeiro os livros do Chico Xavier, depois os livros do Paulo Coelho, que eu gostei muito, e também do Justin Gardner, tá? Você gostaria que seus diários ou suas memórias, para quem nunca escreveu um diário, por exemplo, fossem escritos, transcritos em um livro e publicados? Na realidade, eu fiz diário até os meus 18, 19 anos. Aí eu fiquei com raiva e queimei tudo. Depois dos 22, 23, eu fiz diário também. Aí na época eu tive várias discussões com o meu namorado hoje, meu atual marido, sobre essas coisas. E eu falei, ah, se você quer saber, eu não quero mais, vou queimar tudo de novo. Queimei e joguei tudo fora. Então eu não tenho memórias gravadas em textos. Tá tudo aqui e aqui que eu vou trabalhando, tá? Não gosto. É bom, é interessante, tem psicólogos que indicam diário, a gente indica para adolescente que se sente muito oprimido também, mas não quero, não gosto. Acho que a gente tem que agora, eu tô numa fase que eu tenho que resolver as coisas ali, na hora. Não curto. Qual é o seu maior medo no universo literário? Eu teria medo se eu cair, por exemplo, nas garras da trilogia do Coração de Tinta, que ali é um mundo muito louco. Ficaria um pouco confusa se eu fosse para o universo literário de Alice, no País das Maravilhas, e Alice no País do Espelho. Eu acho que eu me borraria de medo da dama de copas lá, a rainha de copas. Ai, essa pessoa sabe que ia cortar a minha cabeça? Ai, meu Deus. Qual livro que você leu e gostaria de ler novamente? Que eu gostaria de ler novamente? Ah, eu acho... Eu acho que os livros do Harry Potter, acho que eu leria tudo de novo. Eu já li, já reli, eu leria de novo, Harry Potter. Não posso falar aí de 50 tons, porque eu já li, reli, reli, reli. Então, eu acho que é Harry Potter. A saga toda, muita coisa para ler. Você considera algum livro da sua coleção um troféu? Foi difícil de conseguir, ou foi uma conquista, ou um presente de alguém muito querido? Eu acho que na leitura, na questão de desafio de leitura. Eu ainda não terminei, mas essa coleção aqui da Cassandra Clare, o dia que eu terminar, eu vou levantar esse troféu e falar Yes, eu consegui sobreviver à escrita da Cassandra Clare. Mas eu não tenho, eu tenho livros muito amados que eu tenho aqui de presente, que eu ganhei, do maridão, amigos e tal. Mas eu ainda não levantei um grande troféu, assim, não. Eu vou levantar quando terminar essa saga aqui da Cassandra Clare. Né? Não pode falar muito, não apoie. De qual festa ou comemoração que aconteceu nos livros que eu gostaria de ter participado? Ah, o baile da Cinderela. Adoraria, adoraria ver a cara de merda das irmãs dela, sabe? Lógico, elas não reconhecem ela ainda como irmã, né? A feia, a pobrezinha, a coitadinha. Mas ela entrar linda, sabe aquela conspiração? Entrar linda no salão, com aquela roupa, com aquele salto. E as pessoas olhando pra você, assim. Lindo! Eu acho que eu queria ser a Cinderela, eu queria entrar lá arrasando, assim. Magra, linda, de vestido, cabelão. Uau! Perfeito! Você já sofreu algum tipo de bullying literário por causa de alguma obra que você gosta? Já! Muito! Eu sempre vou na contramão. Tá todo mundo aqui lendo, sei lá... Até Neruda, eu não leio Neruda. Eu escuto, às vezes, meu marido falar assim... É, você não lê essas coisas, eu só leio esses livros. Eu gosto. Eu gosto de ler. Quer um livro que eu sabia que eu tô lendo? Que eu tô gostando? Tô amando? Os Gunis. Amo. Então, assim, esse tipo de coisa alternativa, não é porque eu trabalho com adolescente. Mas é porque eu curto. Eu gosto. Eu gosto dessa emoção da leitura. Essa coisa gostosa. Que faz bem. Livro pesado. Com aquelas temáticas pesadas. São maravilhosos. Mas tem seu momento. Então, por exemplo, a minha meta em setembro é ler Os Miseráveis, de ponta a ponta. Vamos ver se eu dou conta. E até, por exemplo, tem que ler Don Quixote, de ponta a ponta. Então, o texto original, integral, dois livros imensos. Mas eu tô numa vibe mais light, assim, né? Se você tivesse que dividir sua alma em sete livros, quais seriam? Vamos lá? Primeiro. Coração de Tinta. Retalhos. Harry Potter e... Prisioneiro de Azkaban. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gato Malhado e Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. Nosso Lar, do Chico. E o último. Bridget Jones. Ufa! Quanta coisa diferente. Né? Totalmente oposto. Mas é isso. Se você tivesse o poder, qual personagem de livro... Qual personagem de qual livro você mudaria, ressuscitaria, ou faria desaparecer? A história que eu mexeria seria a história do retalhos. É muito pesada. Eu ia mudar tudo aquilo. Eu ia dar uma ideia bem diferente do que aquele autor escreveu. É muito punk. Retalhos. Eu ia fazer aquele garoto que sofreu tanta coisa, dar uma volta assim, que de 360. Grandes esperanças. Eu ia falar pra aquela mulher, não fica esperando lá, não. No salão. Gente, é... Gente, deixa a gente atordoado, sabe? Aquela fixação. Ela fecha o salão, porque ela não se casou. E ela fica ali revendo aquilo. É tudo intacto. Ela põe todo mundo pra fora. Ela para o relógio. Ela fecha aquilo. E anos e anos e anos... Se você assiste a produção que foi feita pra televisão inglesa, você se assusta com a riqueza de detalhes que eles colocam. Então, ela fala, filha, fila, anda. Vamos. Para de vingança. Vamos tocar a vida. Você poderosa, maravilhosa. Eu ia mudar a sua vida. É isso. Não ia ser mais... Imagina quem sou eu pra mexer nos livros do Scherz. É isso. De qualquer maneira, são essas as perguntas, tá? Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. O vídeo vai ficar muito grande. É uma tag simples. Indico esse canal, esse blog dos meninos, tá? Os incriativos. Vou deixar o endereço linkado aqui embaixo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.